Galera, isso é muito legal. E o Magal voltou ao Maracanã. Você já viu Sidney Magal cantando? Um mundo de sensações. Já viu dançando? Rebolando? Já viu até atuando? Você dança também. Eu me canso de ver. Mas você provavelmente nunca viu Sidney Magal torcendo? Vai, vai! Junta! E nem viu Sidney Magal chorando. É consagração, né? Chique de coração. Eu só sabia que isso ia acontecer. Essa história começa no Rio de Janeiro de seis décadas atrás. No bairro de Botafogo, nascia o filho de seu Darcy. Um botafoguense daqueles... Meu pai era um botafoguense fanático, lunático, enlouquecido. Enquanto nós viemos muito ao Maracanã, é lógico, eu era muito criança, mas fui me contagiando porque foram os melhores times que eu já pude ver jogar, os décadas de 60. Você imagina o que não era o Botafogo, você tem o marido quarentinho, é o próprio Mangatinho. Mas os pais de Sidney se separaram, ele foi morar com a mãe e deixou de frequentar os estádios. Passou a frequentar os palcos, os programas de televisão, as paradas de sucesso. Virou o amante latino, dono de um estilo dançante, de uma música quente. E é por conta deste sucesso que Magal voltou a um jogo no Maracanã depois de 40 anos. E agora, espontaneamente, sem esperar que isso acontecesse, a gente vê a torcida, que meu pai amava, que paixão, homenageando e homenageando com uma música, ou seja, cantando a minha música. Outras torcidas já haviam adotado a canção, mas há algum tempo, os botafoguenses passaram a cantar a versão da música. Agora, Sidney veio ouvir pessoalmente e lembrar de seu Darcy. Isso é consagração para ele, principalmente, que já está no Darcy há algum tempo. É consagração, é um time de coração. Eu já sabia que isso acontece. O encontro com os alminêgros não demora. É logo na rampa de acesso e aparece um som no microfone. De repente você está chegando ao jogo do seu time e antes de entrar no estádio tem uma surpresa. Um show relâmpago de Sidney Magal. Especial era o que ainda estava por vir. Numa coincidência daquelas, na hora que Sidney Magal entrou no Maracanã, a torcida começou a cantar. O que mais o admira é que a música foi feita 36 anos atrás. Tem garotada aí que nem sabia direito o que era meu ser de ferro, como você sente no coração, quando ele cantou a minha canção. Em 2013, Sidney Magal completou 60 anos de vida. Muito bem vividos. Muito bem vividos e emocionalmente bem vividos também. E o ano em que ele nasceu guarda uma coincidência mágica com a história do clube. Você sabe o que aconteceu em 1953? Um tal de Mané estreou no Alvinegro. Mas eu não podia nunca imaginar que exatamente em 1953 o Garrista ingressava no Botafogo, que foi sem dúvida o maior nome, o jogador mais acrobático dos campos de futebol. E assim, um jogador que eu vi jogar muitas vezes. Hoje, os tempos e os jogadores são outros, mas o torcedor Sidney... Vai, 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 vai! ...segue o mesmo. Escanteio, mais escanteio! Nervoso. Ódio! Volta, volta! E é empolgado? Uma possibilidade de o Botafogo voltar à América depois de 18 anos. Tem que se montar a Libertadores o mais rápido possível. E, por tabela, uma canção iria viajar pelo continente. É, pois é, na América Latina seria mole, né? Porque, de repente, ia rolar um... Então, fica a dica aí do Sidney Magal para a torcedora do Botafogo. O Botafogo está muito perto da Libertadores.